Mike, queria que vocês falassem da expectativa aí de vocês, a chegada no Palmeiras e também já podendo estrear no final de semana, né? É pouco tempo, mas já sentiram aí a adaptação com o time, o que o Cuca tá pedindo? A expectativa é a maior de todas, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Fico feliz de estar vindo aí pro Palmeiras. O clube aí é campeão brasileiro. Então, se for poder estrear, né? Aí quando o Chapecoense vou ficar muito feliz. Vou fazer de tudo aí pra poder honrar essa camisa. Todos os jogos que eu estiver dentro de campo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. A expectativa é muito boa, como o Mike disse. A gente tem que honrar essa camisa dentro de campo, porque é o nosso trabalho. Então, isso a gente trabalhar no dia a dia, poder estar fazendo o melhor dentro de campo. E pelo grupo, pela diretoria, pelos torcedores, a gente foi acolhido muito bem. Não tenho nem o que falar, porque é um momento bom. Que não é a vida, poder vir pra um clube campeão, o maior clube que ganhou campeonatos nacionais. Então, isso é muito gratificante pra mim. E eu espero estar contribuindo dentro de campo e honrar essa camisa por causa da Diamante. Mike e Juninho, também pros dois, por favor. Vocês dois saem dos clubes anteriores como grandes promessas ali. Caras que se deram muito bem, vieram da categoria de base e grandes revelações. E chegam num clube que é praticamente pronto. Já tem muitos jogadores, uma estrutura. Como é que vocês podem ajudar o Palmeiras? O que vocês trazem de diferente pra esse Palmeiras? Então, no Cruzeiro, fui feliz em dois anos lá. Pude ser o melhor lateral brasileiro. Ganhei dois títulos brasileiros lá também. Então, o que eu posso ajudar é essa experiência que eu trouxe de lá. Poder agregar no grupo o mais rápido possível. Palmeiras tem jogadores aí novos e experientes. Que todo o grupo tem que ter, né? Então, é um ajudando o outro. E vou procurar ali estar sempre feliz do lado dos meus companheiros. E o que eles precisar, eu vou fazer de tudo pra poder ajudar fora e dentro de campo. É, também acho, apesar de vir em Curitiba, né? Tive uma experiência boa. Cresci bastante lá. E essa experiência que eu trouxe de lá tem que se impor aqui. Porque eu vim também poder agregar talvez mais o grupo. Poder fazer o meu melhor. Pra poder sempre estar jogando. E, claro, respeitando meus companheiros. Não só o Edu da Sena, Thiago Martins, Antônio Carlos, Mina, Luan, como todos. Aqui vem pra procurar seu espaço. E eu tô vindo pra procurar o meu. Pra poder ajudar o time cada vez mais dentro de campo. E a gente poder ser campeão de tudo que a gente disputar. Tudo bem, Juninho. Boa tarde. Boa tarde. A opção, de repente, mudar um pouco de áreas, recuperar o futebol. Você vinha de algumas críticas lá no futebol mineiro. Chegou esse momento de você dar uma respirada e talvez o Palmeiras possa te ajudar também a recuperar o seu bom futebol? Sim, como você disse, lá no Cruzeiro eu vim de algumas lesões. Então, não foi um bom ano, ano passado. Mas, aqui no Palmeiras eu tenho certeza que vai ser diferente. Respirar novos ares. Não tenho nem o que falar da toda a equipe, todos os jogadores. Me tratou super bem. Então, tenho certeza que esse ano vai ser promissor. E vou fazer de tudo para conseguir fazer uma história linda aqui no Palmeiras. E estar sempre dando alegria aos torcedores. Pergunta para o Juninho e também para o Mike. Agora, não vai ser fácil arrumar um lugar nesse time do Palmeiras, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da concorrência nesse elenco que é tão qualificado. Na verdade, são jogadores de... Só tem jogadores, né? Na verdade, de capacidade enorme aí. Jean, Fabiano. Então, são jogadores que jogam em qualquer time aí do mundo. Então, eu vou estar ali para... Vou estar sempre ajudando. Quando o professor Cuca precisar, vou estar à disposição. Vou entrar dentro de campo, dar meu máximo. Porque para estar sempre honrando a camisa do Palmeiras. Para estar sempre ajudando toda a equipe. Porque tenho certeza que vai sobrar uma brechinha ali. Porque são muitos campeonatos. Então, todos aí vão ter essa oportunidade. E quando surgir a oportunidade, vou procurar aproveitar o meu máximo possível para estar sempre ajudando. Então, como o Mike disse, a gente sabe que vai ser difícil ter uma vaga nesse time. Mas a gente vai trabalhar dia a dia. Mostrando o nosso potencial, que a gente vem mostrando nas equipes anteriores. Para poder arrastar a camiseta dentro de campo. Impor nosso papel. A gente sabe que é um papel difícil. Mas se a gente focar, trabalhar, a gente vai conseguir nossos espaços. Porque são muitos campeonatos. Todo mundo sabe. Então, cada um vai ter a sua oportunidade. E a gente vai aproveitar a nossa. Para poder estar impor nosso papel. Nosso melhor papel dentro de campo. E poder deixar o sangue ali. Porque agora a gente tem que comprar essa camiseta até o fim. Mike e Juninho, bem-vindos aqui no meio. Queria que vocês falassem um pouco da responsabilidade que vocês chegam no Palmeiras. Mike, você vem com a camisa 12. Tem muita história no Palmeiras. E tinha sido dada para o Borja, que era a principal contratação da temporada. E você, Juninho, é visto como o substituto ideal para o Vitoru. Que era titular da campanha do título da Copa do Brasil. Brasileiro. E estava na seleção. Como é essa responsabilidade para vocês? É enorme. Enorme. Como eu, como o Juninho. Nós sabemos disso. E como você disse, vou usar a 12. É uma camisa de muita responsabilidade. É uma camisa que São Marcos usou. É um ídolo para todos palmeirenses. E o que eu tenho a dizer é que vou procurar honrar essa camisa. A dar meu máximo. Para estar representando nela bem dentro de campo. Isso aí também eu acho que vem a camiseta número 4, né? Do Vitor Hugo. Vem mostrando o futebol dentro de campo. Fazendo gols. Pegou seleção. Campeão da Copa do Brasil. Do Brasileiro ano passado. Então, eu chego não para super a ausência dele. Mas para colocar o meu papel. E ajudar cada vez mais o Palmeiras. Dar alegria a todos os torcedores. Isso que eu espero aqui dentro do Palmeiras. Aqui, Juninho e Mike, boa tarde para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco das características de vocês em campo. Chegando num clube novo. Onde o Juninho é o zagueiro, o Mike é o lateral. Mas onde para vocês... Qual é o estilo de jogo de vocês? Como vocês preferem jogar? E como vocês vão encaixar essas características no time? O que vocês podem agregar ao Palmeiras? Então, como eu disse, eu estou aqui para ajudar. Mas a minha característica, até quando eu fui o melhor lateral no Brasileiro. Foi o apoio. Sou um jogador que tem uma velocidade. Uma boa velocidade. E quando eu chego no fundo, eu procuro dar passe para gol. E é isso. E estou procurando trabalhar para poder estar sempre melhor a cada dia. Então, tenho certeza que vou poder ajudar bastante o Palmeiras. Em cima das minhas características. Então, as minhas maiores características são marcação, velocidade, cabeceio, desarme. Mas eu venho aqui para ajudar. Não importa a função. Se precisar de lateral esquerdo fazer, precisar de volante fazer. Então, a gente tem muito que ficar escolhendo a melhor forma. Para a gente jogar. E sim, a melhor forma de ajudar o Palmeiras. Então, isso a gente vai estar mantendo contato. Sempre está fazendo o melhor. Boa tarde, aqui no fundo. Tenho duas perguntas. Uma primeira para o Juninho. Todo jogador que vem do Coritiba, o Palmeiras, acaba citando o Alex como referência. O Alex foi um ídolo aqui dentro do Palmeiras. Queria que você falasse um pouquinho mais, por favor, sobre o Alex. A tua convivência com ele. Ou a inspiração no futebol do Alex. Então, o Alex, ele é ele em todo lugar que passou. Isso todo mundo sabe. E no Coritiba não foi diferente. Ele me ajudou bastante. Quando eu subi a dar base para treinar para o profissional. Sem dúvida. E quando eu subi, ele me deu os parabéns. Tudo. Falou que essa era uma oportunidade de crescer. E graças a Deus eu venho crescendo. E é muito bom manter o contato com ele. Porque a história que ele tem no Palmeiras. Não tem nem como falar. Porque é um cara excepcional. Então, isso ajuda bastante. Dá mais tranquilidade. Porque ele passou aqui. Ele sabe de tudo. Então, sem falar da carreira que ele passou. Aqui no Palmeiras. Ídolo. Ídolo em todo lugar que passa. Então, isso ajuda a gente bastante. Uma segunda. No ano passado. O Cuca participou bastante. Na conversa com os jogadores. Que estavam para chegar ao Palmeiras. Ligava. Conversava. Dava apoio. Queria saber se ele conversou com vocês antes. E também como que foi o papo com ele. Aqui na chegada ao Palmeiras. Os dois, por favor. Então, o Cuca, quando eu cheguei. Ele me acolheu da melhor forma possível. Tive o primeiro contato com ele ali no campo. Me deu as boas-vindas. E sempre quando... Hoje eu fiz o segundo treino no campo. Então, ele sempre chega. Nos trata super bem. Conversa. Pergunta se está se sentindo bem. Então, ele tem certeza que é um paizão aí para todos da equipe. Então, o Cuca chegou a me ligar. Perguntar como é que eu estava. Estava bem fisicamente. Então, isso me ajudou bastante também. Na escolha. Porque, como todo mundo sabe. O profissional que o Cuca é. Então, isso até chegou a me tranquilizar. E quando eu cheguei aqui. Foi recebido por todos. Todos me receberam muito bem. E isso ajuda. Ainda mais gente que é nova. E está chegando em um clube novo. Um clube como o Palmeiras. Grande. Então, isso dá uma tranquilidade. E ajuda a gente bastante a trabalhar no dia a dia. Quero saber de vocês. Como que é chegar em um clube. Tendo outros companheiros de clubes antigos. Você, Juninho, jogou com o Rafael Veiga. O ano passado, no Curitiba. E você jogou com o William. Como que essa experiência que ele já tem aqui. Mesmo que seja de seis meses. Pode ajudar nessa adaptação inicial. Para mim, foi essencial. Não só como o William. Mas também como o Egídio. O Fabiano também. Então, são jogadores que eu cheguei aqui. Então, a gente sempre chega um pouco mais acanhado. Eles falaram assim. Não, Mike. Pode ficar tranquilo. Que todos do elenco aí. São fenômenos aí. Vai se tratar super bem. Então, eu fui. A gente chega um pouco assim. Mais tranquilo. Então, o Bigode. O Egídio e o Fabiano. Me ajudaram muito aí. Nessa primeira aí. Primeiro contato com os jogadores. Isso é verdade. Isso tranquilizar a gente bastante. Não só o Rafael Veiga. Como o Praça. E também, quando eu estava lá no Curitiba. O Alexandre falou assim. Pode ir. Que lá é um grupo muito forte. Um grupo que vai te acolher bastante. E vai te dar muita força para trabalhar. Então, a gente chega tranquilo. Conversava com o Veiga todo dia. Conversa. Porque, querendo ou não. São seis meses a mais que a gente aqui. Então, eles entendem melhor que a gente. E pode dar esse feedback para a gente. Para estar ajudando a gente no dia a dia. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.